Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Bem, hoje a gente está se encontrando aqui, né, nessa mais uma aula de gramática pra gente poder falar um pouco sobre a sílaba e a sílaba tônica, certo? Bem, a sílaba, né, como vocês já viram em outros momentos, é cada um dos grupos fonéticos que formam uma palavra. As sílabas, elas não podem ser formadas sem uma vogal. Pronto, isso você já sabe, né? A gente não pode formar nenhuma sílaba sem o vogal. Todas as sílabas têm vogais. Ó, vocês podem até observar o título dessa aula aqui, nesse slide, ó. Eu coloquei ele propositalmente, cada sílaba de uma cor diferente, pra que vocês pudessem distinguir uma sílaba da outra, ó. Observe que todas as sílabas têm pelo menos uma vogal nelas, ó. Tá vendo? Todas as sílabas aqui, elas são bastante parecidas, porque são sílabas de duas letras, né, cada uma delas, ó. Ó, sí-la-ba, né, e aqui? Sí-la-ba e a palavra tônica, tá vendo? Cada sílaba tem uma cor diferente, cada uma das sílabas tem uma vogal, né? Então, eu vou fazer a leitura de um pequeno texto, né, um poemazinho pra vocês. Vamos procurar observar, né, escutar bem a pronúncia de cada sílaba. Escuta bem as sílabas, né? E vai tentando perceber, né, quantas sílabas as palavras têm, vai acostumando, treinando seu ouvido, né, a observar, observar bem as sílabas, né, enquanto as palavras são ditas, olha. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra um formigueiro? E este que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Vocês gostaram, gente? Olha, esse poeminho, se você achar melhor, você pode até pausar, né, dar uma nova lida nesse poemazinho e observar a pronúncia das palavras, né? Dá pra gente ver claramente quantas sílabas cada palavra tem. Existem palavras que quando a gente vai falar, elas se unem, ficam parecendo uma só, né? Mas, como a gente conhece as palavras, a gente consegue distinguir quantas letras, quantas sílabas cada palavra dessa tem. Você observou que tem palavras aí, ó, que são formadas, tem sílabas aí que são formadas por quatro letras. É o exemplo, gente, dessa palavra aqui, quem, ó. Quem é uma palavra monossílaba, certo? E ela tem quatro letras, olha que sílaba enorme, gente. Tem sílabas também de três letras, né, como é o caso aqui, ó, borboletas, ó, bor, tá vendo? É uma sílaba e tem três letras, tá vendo? Existem sílabas muito diferentes umas das outras. É importante que a gente se atente pra isso, certo? Além de observar, né, além de escutar, de treinar o ouvido pra escutar e reconhecer quantas letras as palavras tem, é importante que a gente saiba também, né, que a gente possa ver novamente sobre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, né? Então, gente, é, pras palavras, né, existem quatro tipos de classificação. A gente viu ontem na aula de português, vamos repetir agora nesse momento de aula de gramática, certo? Existem quatro palavras, né, que a gente usa pra classificar as palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Quais são essas palavras? Vamos lá de novo, ó, monossílaba, discílaba, tricílaba e polissílaba. Como vocês estão vendo aí na tela, ó, as monossílabas, né, elas servem pra classificar palavras formadas de uma sílaba só, como é o caso daquela palavrinha que eu citei no slide passado, no poema, quem, né, aquela palavrinha quem, ela tem uma sílaba só, então ela é monossílaba, certo? Vocês estão vendo esses exemplos aí que eu coloquei aí, ó, mãe, nó, céu, são exemplos de palavras monossílabas, né? Tem muitas outras, né? À medida que você for lendo, for observando, você vai perceber que tem muitas outras palavras de monossílabas, certo? A de sílaba são palavras que são formadas por duas sílabas. Olha esses exemplos aí, ó, trava, grade, vaca, né? E você vê que tem duas palavras aí, ó, que tem sílabas de três letras, ó, tra, tá vendo, ó, gra, três letras, né? Tris sílabas são as palavras que são formadas por três sílabas, né? Como o exemplo que eu coloquei aqui pra vocês, ó, cadeira, cimento, alarme. E, olha, vocês podem observar, né, nesses exemplos aqui, né, que na palavra alarme, por exemplo, olha, alarme tem uma sílaba de uma letra só, tá vendo? E uma sílaba de três letras, ó, tá vendo? Polissílabas, né, são as palavras que são formadas por quatro ou mais sílabas a partir de quatro, ó. A gente tem aqui, ó, queimadura, que tem quatro sílabas, ó, biblioteca, ó, biblioteca, cinco sílabas e paralelepípedo. Vamos contar quantas sílabas essa palavra tem, ó? Paralelepípedo. Olha isso, gente, sete sílabas. A gente chama, assim, né, de polissílabas também, né, a partir de quatro sílabas a gente vai chamar de polissílabas, certo? Existe também, gente, outra classificação que a gente usa, é, que a gente usa com as palavras de acordo com a tonicidade da sílaba. Professora, que palavra estranha? O que é a tonicidade? Tonicidade é a força da sílaba, né, essa palavra tônica, ela vem de tono, tono se refere à força, né? Então, é, a tonicidade, né, é a força dessa sílaba, tá bom? Como é que a gente vai saber se uma sílaba é tônica ou não? Então, quando a gente fala essa palavra e a gente observa que essa sílaba, ela puxa mais, né, é uma sílaba que ela é mais demoradinha do que as outras, né? Cada palavra só tem uma sílaba tônica, certo? Uma sílabazinha que é mais demoradinha do que as outras, né? Enquanto essa sílaba que é a tônica, ela é mais demoradinha, é mais puxadinha quando a gente vai falar, as outras sílabas da palavra a gente já fala elas bem rápido. Por exemplo, a palavra lâmpada, né? A palavra lâmpada, ela tem três sílabas, né, e a gente pode observar que uma delas é mais demoradinha na hora da gente pronunciar, né? Qual é a sílaba da palavra lâmpada que a gente demora mais na hora de falar? Presta atenção, a gente fala lâmpada, lâmpada ou lâmpada. Lâmpada, vocês observaram a diferença? Lâmpada, lâmpada ou lâmpada? A gente fala lâmpada, né? Se a gente fala lâmpada, então isso mostra que a sílaba que está puxando mais é a lã, que é a antepenúltima sílaba, certo? A gente vai sempre contar de trás para frente, a gente vai se basear na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba, certo? Quais são as classificações para as palavras que a gente usa de acordo com a sílaba tônica? Vamos lá comigo, oxítona, oxítona, quando é a última sílaba que é a mais forte, paroxítona, paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte e proparoxítona. Vamos lá de novo, proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Vamos ler um exemplo de palavra oxítona, caju. A gente não fala caju, a gente fala caju, né? Caju, tá vendo? Olha a diferença entre caju e caju. Ju, tá puxando mais, tá mais demoradinha. E a palavra ca, né? A sílaba ca, a gente percebe que a gente fala ela mais rápido um pouquinho do que ju. Ju já demora mais, ó. Caju, ju. A gente não fala caju, né? Caju, a gente fala caju. Ju. Mesma coisa de papel. Papel. A gente não fala pápel, a gente fala papel, né? A gente percebe que a sílaba que tá puxando mais, que tá mais demoradinha é a péu. A gente também tem palavras que são oxítonas e que só tem uma sílaba, como é o caso de chá, né? Pá, pé, né? Existem sílabas, palavras monossílabas que não são oxítonas, que não são tônicas, certo? É o caso dessas palavrinhas que são usadas pra ligar uma palavra à outra. É o caso de, ó, a, tá vendo? A é uma palavrinha, certo? É uma palavra monossílaba, certo? Mais, tá vendo? Mais, certo? Vamos agora ver o exemplo de uma palavra paroxítona, né? Boneca ou bicicleta. Vamos bicicleta. A bicicleta, ela tem quatro sílabas, né? Bicicleta. Quatro sílabas, né? E quando a gente fala a palavra bicicleta, né? A gente não fala bicicletar, bicicletar e nem fala bicicleta. A gente fala bicicleta. Bicicleta, tá vendo? Qual é a que tá sendo mais demoradinha na hora da gente falar? A gente percebe a bicicleta. Não é bicicletar e nem bicicleta. É bicicleta, né? Então, a gente percebe que é a sílaba clé que tá sendo mais demorada, é a que tá sendo mais forte. E a sílaba clé, ó, contando, né? Do final pro começo, olha. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba clé é a penúltima. Se a penúltima sílaba é a mais forte da palavra, então essa palavra é paroxítona, certo? Agora vamos pra um exemplo aqui de palavra proparoxítona, no caso de helicóptero, né? Helicóptero. Quando a gente fala helicóptero, quantas sílabas tem? Helicóptero. Helicóptero. Tá vendo? Cinco sílabas, ó. Quando a gente fala a palavra helicóptero, a gente não fala helicóptero e nem helicóptero. A gente fala helicóptero, tá vendo? Helicóptero. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Em que posição, né? A gente percebe que a sílaba mais forte é o cop, cop, né? Com P mudo. E qual é? Vamos lá. Última. Penúltima e antepenúltima sílaba, ó. Como a antepenúltima sílaba dessa palavra é a mais forte, então essa palavra aqui, ela é proparoxítona, certo? Então, gente, é dessa forma que a gente classifica as palavras, pelo número de sílabas e pela tonicidade das sílabas, certo? Então é isso, gente, né? Espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, né? E eu te desejo um bom desempenho, uma boa aprendizagem, né? Procure outros campos de pesquisa também. Se você sentir necessidade, assista novamente essa aula. Leia o conteúdo do seu livro, tá bom? E pratique, né? Pratique, treine. Procure ler outros textos também. Vá analisando as palavrinhas que você for lendo nos outros textos. Vá vendo, né? Quantas sílabas tem, como é que a gente classifica pelo número de sílabas, como é que a gente classifica pela sílaba mais forte, qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Vai treinando, tá bom? Aí, quando a gente for se encontrar presencialmente, você vai estar craque. Tudo que a gente for estudar, você não vai ter dificuldade pra aprender, né? E é isso. Caso você sinta dificuldade, não desista não, né? Continue tentando, continue tentando. Peça ajuda a um adulto. Entre em contato com a gente pra tirar suas dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Uma boa aprendizagem pra você. Um bom desempenho. Tchau. Tchau. Tchau.